Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão. Hoje nós iremos falar de mais um jogo esse ano aí, que está sendo totalmente hateado pelos jogadores. O recém-jogo lançado aí da Bethesda, né, pela Arcane Studios, o Deathloop, que acabou de lançar, está sofrendo uma série aí de problemas, pelo menos o que relata muitos jogadores. Eles estão bem ali chateados, principalmente aí os jogadores do PC, tá? Então nós vamos comentar o que está acontecendo com o Deathloop, por que isso pode estar acontecendo e qual é a reclamação da galera aí em torno do jogo. Então antes de começar o vídeo, se você quiser concorrer ao Playstation 5 ou ao Xbox Series X, você já sabe, acessa aí o link na descrição lá para você participar tranquilamente. Puxa seu banquinho, senta aqui do nosso lado e vamos conversar aqui sobre o Deathloop. Então, talvez as notícias que vocês tenham ouvido falar recentemente foram as notas do jogo. Pela crítica ali, né, pelo jornalista, a mídia especializada, o jogo veio recebendo boas notas, o que foi até bem legal, né, cara? Era um jogo que eu achava que ia ser mediano, sabe? Mas não, ele recebeu até notas interessantes, ele ficou com média ali de 88, né? E beleza. Entretanto, quando o jogo saiu, os jogadores viram que não era bem assim. Talvez eles ficaram meio iludidos, não sei, né? Mas o fato é que no Playstation 5, o jogo lá no Metacritic está com nota de 4.5 pelos usuários. E no PC, ele está com a nota de 2.8, uma das notas mais baixas de 2021. Não é a mais baixa, por que tem o NFL aí, tanto no Playstation quanto no Xbox, que tem 0.6 de nota. E tem o Fórmula 1 desse ano também, que foi com a nota baixa. E depois vem o Deathloop, então acho que ele é o quarto jogo aí com a nota mais baixa no Metacritic. Já na Steam, o jogo está com análises neutras, não está tão pesado quanto no PC ali, né, no Metacritic. Mas na Steam também, ele não está com muitas boas análises, tem usuários reclamando de diversos problemas. Que a gente vai comentar aqui, né, que justifica aí o porquê da nota baixa dele de acordo com os usuários. E lembrando que eu vou falar isso aqui só de acordo com os usuários, porque eu não estou jogando o Deathloop. Vai sair aí o Kena que eu quero jogar e o Deathloop eu vou deixar para uma promoção futura para jogar. Então, eu estou passando o relato dos jogadores que jogaram e não estou dando minha opinião sobre o jogo em si nem nada, porque eu não joguei, beleza? Enfim, no Playstation 5, o que eu estou vendo a galera reclamar, são da inteligência artificial dos personagens. Eu vi em reviews mesmo a galera reclamar também, que a inteligência artificial do jogo é meio zoada, sabe? E também dos gráficos. Alguns jogadores estão reclamando que ele é um meio ctrl-c, ctrl-v de Dishonored. Que, inclusive, aí é do mesmo estúdio, né, parte das pessoas, pelo menos, do Dishonored, que é um jogo aí um pouco mais antigo, muito bom, por sinal. Era muita coisa parecida mesmo ali naqueles trailers que a gente via, tinha umas habilidades que eram idênticas ao do Dishonored, né. Nesse jogo aqui, inclusive, eu esqueci de comentar, né, é um jogo que você precisa, eu acho que selecionar alvos, mas você falece, meio que você volta. Eles têm uns elementos de roguelike, é meio roguelite, né, ao meu ver. E você tem todas essas mecânicas ali também de você poder escolher a forma que você quer abordar. Se você quer ir rushando, atacando todo mundo, se você quer ir escondido no stealth, tem várias mecânicas que te apoiam nisso aí, tá? Pelo que eu ouvi do jogo, não sei muito 100% ainda, mas eu vi que é bem Dishonored. Se você já jogou Dishonored e gosta, talvez você vai gostar do Deathloop. Foi isso que me fez interessar por ele, mas eu não vou jogar por hora. Enfim, continuando. No Playstation, pelo menos 5, a galera tá reclamando disso. Que os gráficos, inclusive, são bem, tipo, são mal datados, sabe? E o jogo não saiu pro Playstation 4, o que não justifica, era pra ser mais bonito. E eu até meio que entendo, né, a geração nova, você quer gráficos mais bonitos. E se o jogo é, tipo, exclusivo de nova geração, devia ter um gráfico melhor, né? Mas enfim, essas daí são as principais reclamações do Playstation, né? Basicamente os gráficos, a inteligência artificial, e aí também o problema do jogo ser um tanto reciclado de Dishonored. E isso daí parece, pelo que eu vi, mas eu não posso confirmar pra vocês. No PC, essa crítica se repete, mas com um problema a mais. Que é a questão de performance no PC. Que alguns jogos sofrem com isso mesmo. E por isso que no PC, né, a nota dele tá 2.8. E quanto no Playstation 5 tá 4.2. Tá bem mais baixa no PC, porque... Além de você ter alguns problemas de mecânica de gameplay, que os usuários acharam, pelo menos, né, acharam que tá ruim. Ele tem problema que pior ainda, que é o problema de performance. E o que que tá acontecendo? As pessoas tão reclamando de vários problemas de queda, de travamentos, de crash do jogo, alguns bugs. Enfim, ele está mal otimizado pro PC. E cara, vou falar uma parada aqui, pelo que eu vi. Bem feito, tá? Bem feito. E eu vou explicar o porquê que eu acho bem feito. Quer dizer, não bem feito pra quem comprou o jogo e tá com problema. Tá bem feito pra empresa que tá sofrendo esses probleminhas aí. Porque é exatamente a mesma coisa que aconteceu lá no Resident Evil 8. Não sei se vocês me lembram do vídeo que eu falei isso. Que o Resident Evil 8 tinha sérios problemas ali de performance. Que do nada, o FPS simplesmente dropava aí muito e voltava. Então você tinha esses problemas aí. Vários sites aí relataram, mostraram ali marcas de FPS no PC. Que eles tinham uns drops muito ali inconstantes. Era algo que não fazia sentido. Mesmo com máquinas muito boas. E o Deathloop está tendo o mesmo problema. E adivinhem quem é o culpado? Pois é, ele de novo. Denuvo da RM. Esse, esse bichinho aí, né? E como eu já falei, bem feito. Colocar esse software aí que dá muito problema. E no fim, você quer garantir sua revenda. No final, isso é um tiro pela culata. Muita gente pode deixar de comprar. Porque tem um monte de gente reclamando, sabe? Pra você que não sabe o que é o Denuvo. O Denuvo basicamente é um dos melhores. Ou é o melhor, né? É o mais usado, na verdade. Sistema antitrapassa. Então você, por exemplo, não consegue aí usar o game na versão de Xperia. Na versão Piratation, por exemplo. Porque esse software, ele é bem poderoso. Ele não é inquebrável. Mas ele ganha muito tempo aí pros desenvolvedores conseguirem aquelas vendas iniciais. Que eles consideram tão importantes. Alguns jogos acabam meio que falhando nisso. Tem jogo que vaza, tipo, os caras quebram em uma semana. Tem outros que levam meses. Tem uns que até hoje não foi aí desbloqueado. Porque não valia a pena. Porque os jogos eram muito mais focados no multiplayer. Então não valia a pena o esforço ali dos caras que quebram essas paradas. Então ele é um programa poderoso. E eu até entendo porque as empresas querem colocar. Só que nem tudo são flores. Que obviamente um programa desse, ele tem que ser mais agressivo. E ele é mais agressivo no PC e na performance do jogo como um todo. E era justamente esses problemas de drops aí que estava tendo no Resident Evil. Quando o jogo foi quebrado, né? Geralmente as empresas sabem que esse programa é problemático. Porque quando a galera quebra o jogo, né? Que consegue aí liberar a versão de X-Peril. As empresas atualizam e tiram essa proteção, né? Que não precisa mais. Os caras já quebraram. Pra você ver. Porque se fosse bom, os caras não tiravam. Os caras deixavam lá, ué. Então até a própria empresa sabe que isso atrapalha a performance do jogo. E é justamente ele que está sendo o principal aí. Culpado provavelmente desses problemas de performance do jogo no computador. O Denuvo. Nas Teams estão reclamando sobre isso também. Tá? Em vários locais estão falando sobre ele. Justamente isso. Mesmo problema. Do nada ele dropa FPS. Eu não sei se os crashes ou outros problemas também é questão de otimização. Você tem toda uma otimização pro PC que é muito mais complicada pros consoles. Vocês sabem disso, né? E também pode ser culpa disso. Mas em parte também essas quedas aí. O Denuvo pode estar atrapalhando. E por que, né? Por que o Denuvo faz isso? Porque ele é um software que basicamente fica checando quase o tempo todo ali. Se nada foi alterado no jogo. E pra você fazer essa checagem, meu filho. Você vai precisar consumir um pouco do computador. E consequentemente isso vai dropar frame. Isso vai dropar FPS. Isso vai desestabilizar ali a estabilidade do jogo. Essa frase ficou esquisita. Mas enfim. Esse é o principal problema aí do Deathloop. Além de alguns problemas aí relatados pelos usuários em questão de gráficos, jogabilidade, etc. Também tem esse problema no PC que a galera tá sofrendo bastante. Mas é aquilo, né? É um jogo que ficou meio cyberpunkzão, sabe? Que aí a galera deu uma nota altíssima. E quando o público pegou bem, tava meio zoado o jogo, né? Meio esquisito isso. É, mas isso aí é estranho. É por isso que eu falo, cara. Não veja só notas. Leia as análises. Porque as análises, às vezes, com a nota alta, elas falam desses problemas do jogo. Mas elas dão nota alta mesmo assim. Então leia. Às vezes espera o jogo lançar. Porque às vezes, né? O público, ou você vendo a própria gameplay, você sente melhor. O público, ele acaba sendo mais fiel em muitos casos, tá? Porque eles são mais gente como a gente, né, cara? Os caras se importam com umas coisas um pouco mais ali. Que às vezes, deixa passar aí. Enfim, né? Quando não é aquelas tretas de console e tal. Vale a pena, às vezes, você ouvir um pouco o que a galera tá dizendo. Mas, enfim, né? É isso aqui que eu queria comentar. É por isso que o jogo está aí sendo bem hitiado. Principalmente no PC. E, bem, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande abraço. Um beijo no Popô. É nóis. E fui!